Depois da massa pronta, ela fica nessa qualidade aqui, olha a qualidade da massa, a textura, pra poder fazer o reboco, fica uma massa gostosa de trabalhar, perfeito, tá? Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Seja muito bem-vindo ao canal que ensina você a tirar a obra do papel. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como é que você faz uma massa perfeita de reboco pra poder você fazer atividades dentro da sua obra que você vai estar executando, tá? Olha só, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, o material que a gente vai fazer a massa pra poder rebocar uma parede. E é o seguinte, pra gente fazer uma massa e ela ficar adequada, a gente tem que utilizar um traço, tá? Um traço beleza pra reboco, você pode utilizar isso daí, tanto em área interna ou externa, é um traço de 1 pra 6. Ou seja, para cada quantidade de cimento que você colocar, você vai colocar 6 quantidades de areia. A gente tá utilizando aqui, ó, essa areia aqui, a areia aqui da nossa região. Essa é uma areia, a areia preta, ela tem já um pouco de liga pra poder fazer a massa, então ela é adequada pra isso, tá? Então, quando a gente vai medir aqui, ó, o nosso traço, no carrinho aqui, quando a gente coloca na borda certinho, reto, sem colocar cálculo, aqui dá um total de 3 latas. Então, como o meu traço é de 1 pra 6, eu vou utilizar 4 carrinhos de areia, que cada carrinho tem 3 baldes de areia de 18 litros, que é a referência, tá? E vai dar o total de 12 baldes, ou 12 latas, como você pode chamar aí na sua região, ou utilizar, tá? E aí, dentro dessas 12 latas, eu vou colocar um saco de cimento, e aí a gente vai misturar, tá? Um outro segredo que a gente utiliza pra poder a massa ficar boa, ficar com uma liga bacana, é um aditivo. E aqui, o aditivo que a gente utiliza pra massa ficar com a liga perfeita, é esse aditivo aqui, ó, é o Chapisquinho Flex, da Dry Leves, tá? Dry Leves é uma empresa patrocinadora do nosso canal, a gente sempre fala e mostra os produtos aqui da Dry Leves, que são produtos de muita eficiência, tá? E a gente é muito grato de poder estar participando dessa parceria, e podendo levar produtos de qualidade pra vocês, tá? Na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar o link, onde você consegue acessar, ver o custo-benefício, eles entregam em todo lugar do Brasil. E ainda tem até um cupom de desconto, RENATO05. Na hora que você fizer a sua compra, você colocando o cupom de desconto RENATO05, você vai levar qualquer produto da Dry Leves pra sua casa com 5% de desconto. E eu queria muito que vocês que utilizam o sistema da Dry Leves, ou que vai utilizar, coloquem aqui nos comentários a sua opinião, pra que a gente consiga inspirar outras pessoas a utilizar produtos de qualidade aí na sua obra, beleza? Então vamos lá pro passo a passo. Pra poder a gente preparar a massa, a gente prepara da seguinte forma. Eu já tô com todos os materiais aqui. Dentro o chapisquinho flex, você pode diluir ele direto na água, que vai mexer a massa, tá? Então eu coloquei aqui, pra um saco de cimento, eu coloquei aqui 4 litros do chapisquinho flex, e a gente vai jogar aqui, ó, dentro da bitoneira. Ó, a gente joga dentro da bitoneira a água, que vai fazer, vai produzir a massa. Então aqui agora, processo, é só eu colocar o cimento dentro da bitoneira, que eu vou mostrar agora pra gente jogar areia. Vamos lá? Pronto, tá aqui o cimento. Agora a gente vai pegar aí... Abrir aqui. Pronto, tá aqui o cimento. Pronto, olha só. Aqui, ó, depois da massa pronta, ela fica nessa qualidade aqui, ó. Olha a qualidade da massa, a textura, pra poder fazer o reboco, ó. Fica uma massa gostosa de trabalhar, perfeito, tá? Então é dessa forma aqui, ó, que você vai conseguir fazer uma massa pra reboco, tá? O pessoal me pergunta muito como é que faz a massa de reboco pra ela ficar com uma boa trabalhabilidade. E dessa forma que eu lhe mostrei aqui, você consegue fazer uma massa perfeita, com a quantidade de cimento, areia, aditivo, tudo pra você rebocar uma parede, ok? Esse aqui é um traço que a gente utiliza, e o reboco fica um reboco bom, fica um reboco firme. A quantidade que você tem depois de pronto, fica esse volume aqui, ó, que você tá vendo. Você pode fazer de forma manual, utilizando pá inchado, pode utilizar bitoneira, a gente tem bitoneira, então prefere usar que se esforça menos, tá? Inclusive, super recomendo pras pessoas que querem trabalhar no nicho da construção, investir num equipamento como esse daqui, ó, e utilizar nas obras. Inclusive, alguém que quer fazer até um serviço pra você mesmo, você pode comprar uma bitoneira, depois de terminar a obra, você vende ela, que você ainda vai conseguir vender ela por mais da metade do preço, e ter uma boa trabalhabilidade, um material de qualidade sendo produzido durante a execução da obra. Então, é algo que é um investimento. Vale a pena, você melhora a performance e se esforça muito menos, tá? A gente que é profissional da construção civil, acaba que sofre um pouquinho, né? Muito esforço físico. Então, quanto mais equipamento, mais ferramenta que você utiliza pra poder diminuir esse impacto, desse esforço, é melhor pra poder executar as atividades de obra, tá? Então, queria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou da qualidade dessa massa aqui, beleza? E se você gostou do nosso vídeo, eu quero convidar você pra poder deixar um joinha. Foi através do joinha de várias outras pessoas que passaram aqui no nosso canal, que o nosso vídeo chegou até você, tá? Então, se você acha que vale a pena que a nossa mensagem chegue pra várias pessoas no Brasil e no mundo, é o seu joinha que vai impulsionar ela pra mais pessoas, tá bom? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí